O que você tem deели aima de sexo O que o domingue se faz a tua cabeça E é chamado a tua criança com velha peça A obra de uma criança com a violência de mesmas Eu vejo um minuto e tomando toda coisa Una praça, é isso mesmo A chama do mal que dia de aissi Conheu o meu casco O que eu estou triste? E me trazia só que você se ardi O que eu tenho que vejo como um isói O que eu estou fazendo também O que eu estou fazendo é que a gente tem quem tem aí E o que eu estou fazendo é isso É o que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? porque quando eu estou no clube, não me engança. E aí! E aí! E aí! Porque todos os estes sonhos e me seguiu, e eu me empurra, e... e aí! 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 Eu gostaria muito seguramente de vocês que vocês são DJ Karey Sharr. Então, agora, depois de mim, vocês são muitos filhos de jovens. Quantas horas? Quantas horas? Quantas horas? Quantas horas? Tchau! 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 No conces 무슨 form. No pul делать. Tchau! 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 Inscreva-se Tchau.